Chegou aqui um menino de cidade, com as mãos delicadas. Olha pra ele agora! Entre Portugal e o Brasil. Você tá fazendo aqui, seu cabra? Uma grande produção TV. Você chegou, você vai arrasar. Junta o melhor de dois mundos. Um dia, tudo isso será seu. Ouro Verde. Deixa o passado pra trás, eu não me canso de dizer. Não dá, neném. Você sabe que eu só vou ter paz, não tenho que acabar com a raça do que eu não quero. Uma novela que vai fazer história. Não era o... como é que é? Um... Agostinho da Silva. Como é que dizia que os brasileiros são portugueses a solto? Ouro Verde. De segunda a sexta. Na TVI. A TVI. A CIDADE NO BRASIL